Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária ao vivo do Bosque da Ciência do Impa, nesse local que estamos fazendo o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, é a Casa da Ciência do Impa, um local com muito conhecimento, inclusive a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas agora vamos falar de economia, economia no século XX, porque hoje acontece uma palestra aqui em Manaus, o professor Alfredo Lopes, que é filósofo, está aqui com a gente para falar um pouco sobre o que vai ser abordado nessa palestra. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Amazônia Agora. É um prazer voltar a esta casa e falar de economia e história do Amazonas. Hoje à noite, lá na loja Bemol do Milênio, um projeto muito interessante da empresa, que é aproximar cidadania, economia e academia. Hoje, um caso, universidades, para dar uma consciência cívica para as pessoas. O tema de hoje será sobre a participação dos pioneiros na consolidação da economia do Amazonas. A gente estava assistindo agora a essa primeira parte do programa, falando dos problemas ambientais, da rodovia, dos animais a que apareceram mortos agora aqui no condomínio da cidade. Esse conflito entre progresso e meio ambiente, ele é complicado para o mundo inteiro. Hoje, nós temos uma conferência no Peru discutindo isso por conta dos problemas climáticos. Mas o Amazonas escolheu um caminho, um modelo de desenvolvimento que mantém, acho que entre os estados brasileiros, nós somos campeões, mais de 90% da floresta original e intocada. Que é um grande desafio, né? Manter o polo industrial de Manaus ao mesmo tempo que se preserva a natureza, né? Exatamente. Então, isso tem uma história. Quem são os responsáveis por esta façanha do modelo Zona Franca? Que, apesar dos seus conflitos e dificuldades, é um modelo de acertos. É um modelo que contribui muito com os cofres públicos federais. Mais da metade da riqueza que nós produzimos vai para os cofres federais. Sem contar os empregos gerados. Exatamente. E os 2 milhões de empregos gerados por todo o Brasil. Em todos os lados do Brasil estão Zona Franca. Como começou essa história, eu vou contar hoje à noite, mas eu vou dar algumas dicas para vocês. Só um aperitivo do que as pessoas que forem na palestra vão poder acompanhar, né? Nós vivemos, faz 100 anos, o fim do ciclo da borracha. Naquela ocasião, a região amazônica contribuía com mais da metade da riqueza do Brasil com a borracha. E nós pagávamos o Brasil. Nós tínhamos um recolhimento de impostos que dava ao Brasil muito conforto econômico. Aí os ingleses sequestraram as sementes, plantaram a seringueira nos seus domínios asiáticos. E nós ficamos a ver navios ingleses indo embora. Como se deu essa resistência? Nós temos algumas iniciativas muito significativas. Uma delas está na família Benchimol, que hoje acolhe esse debate, porque foram os irmãos Benchimol, a família Benchimol, que pilotaram alguns projetos de exploração inteligente dos recursos naturais para gerar riqueza. Não é à toa, né, que é uma família tão respeitada de renome, porque foram pioneiros, né? Os pioneiros, na verdade. E fizeram uma coisa muito interessante, e nesse sentido, o professor Samuel Benchimol, ele resume o investimento em saber e em fazer. É muito difícil você conciliar a atividade e a reflexão numa mesma família. E o projeto Benchimol, bemol, da família Benchimol, é um resumo disso. Eu vou falar hoje de uma outra família também, associada à família Benchimol. E esse, só para explicar para o pessoal de casa, são os nomes importantes dentro dessa história que o senhor vai estar falando hoje, né? Dos pioneiros, exatamente. Dos pioneiros aqui na região. Eu convidei e devo levar ao debate o doutor Moisés de Israel. Ele, junto com o tio dele, sócio, criaram um projeto de desenvolvimento que continha mais ou menos 40 empresas que empreendiam na floresta sem destruí-la, fazendo novas oportunidades, gerando emprego e renda para o Amazonas. E para dar suporte a esses empreendimentos, foi necessário fazer uma refinaria que oferecesse combustível de qualidade para desenvolver a economia. Essa refinaria foi construída no meio da floresta em Manaus há 50, há 60 anos. Na época, não havia um guindaste para reconstruir essa refinaria. Imagina a dificuldade logística. Então, o empreendimento, ela foi encontrada e foi viabilizada com a ajuda de duas pessoas. O doutor Moisés de Israel, que era o empreendedor, localizou em Los Angeles. Essas pessoas foram o Roberto Campos e o filho de um pioneiro do comércio, o Arthur Amorim. Depois, dez anos depois, com o governo do Castelo Branco, esses dois atores desenharam o projeto da Zona Franca de Manaus. Isso significa que o começo da economia da Zona Franca está ligada ao pioneirismo desses empreendimentos que acreditaram na economia do Estado. Agora, só para falar o horário local, para quem quiser participar, ainda vamos falar do seu livro. Mas onde que vai acontecer? Na Bemol? Na Bemol do Millenium. Lá no Millenium, na Avenida de Jamabatista, né? Exatamente. Esse projeto alcançará em 2005 as outras lojas, ele já está funcionando. É uma parceria da Bemol com as universidades. Os alunos são convidados para debater temas de cidadania e de empreendedorismo na Amazônia. E hoje, com a palestra de hoje, inaugura um recorte histórico nessa relação da Bemol com as universidades. Olha, bacana. Muito legal. Agora, vamos falar um pouco do seu livro, Amazônia, Pioneiros e Utopias, que com certeza tem um pouco do que o senhor falou aqui nesse livro também. Só lançou há um ano na USP, foi isso? Exatamente. Só mostrar para o pessoal de casa, meu amigo puder fechar aqui, para a gente mostrar também essa obra. Esse projeto desse livro foi uma parceria também da Bemol, apoiando um projeto da USP de empreendedorismo e pioneirismo que aconteceu em Manaus no ano passado, no Palácio da Justiça, lá na Eduardo Ribeira. Com esse projeto, eu fui convidado para resgatar a economia do século XX e mostrar com estudos quais os projetos desses pioneiros para o Amazônia. E me dei conta da atualidade desses pioneiros. Hoje, se você concorda que o modelo, dona Franca, é um modelo que conserva o meio ambiente, nós devemos essa história a esses empreendedores. Então, tudo isso tem no seu livro, o pessoal de casa também está convidado a participar dessa palestra, a agregar conhecimento, alunos de economia, de outras áreas que tenham interesse também em saber um pouco da história, como é que começou a Zona Franca de Manaus. Tudo isso o senhor vai falar logo mais que horas, professor? Às 19 horas, na loja Bemol do Milênio. Shopping Milênio. Muito obrigada pela sua participação, a gente fica muito feliz que o senhor tenha vindo, aceitado o nosso convite. É sempre um prazer lhe receber, viu, professor? Eu estou à disposição e é sempre um prazer também perceber que esse canal é um canal de Amazônia, no sentido da discussão dos temas que nos diz respeito. Com certeza. Então, obrigado. Obrigada, viu, professor? Boa tarde. E assim a gente vai para um rápido intervalo comercial. Bacana, né? Falar desses assuntos também. Você fica conhecendo mais sobre a nossa região, sobre a história também, por isso participe da palestra hoje às 19 horas da Bemol, lá do Shopping Milênio aqui em Manaus. Você que está em Manaus não pode perder a oportunidade de adquirir mais conhecimento também, viu? Vamos para um rápido intervalo comercial. Continue com a gente. Daqui a pouco vamos falar de circuito da ciência e ainda hoje vamos falar de flash mob que vai acontecer aqui em Manaus. Então fica com a gente que o intervalo é rápido e a gente volta daqui a pouco. E aí E aí